Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal Meu nome é Emerson Paranaguá E hoje eu estou com Ludmilla Garcia Do canal da Ludmilla Garcia É A gente acabou de gravar um vídeo fazendo essa make Triá, triá, triá Na Lud, bem bonita Então, assim que terminar esse vídeo Vai no canal dela, que eu vou deixar tanto aqui embaixo Quanto com os cards passando aqui em cima Tá fechando uma loja da Kiko aqui A única loja que tem em Proxuá E nós compramos algumas maquiagens lá Algumas, várias 70% de desconto Foi, a gente comprou muita coisa, gente Muita coisa mesmo Ficamos pobres, tê tê pão E aí, a gente veio mostrar aqui No vídeo dela, então, eu usei algumas maquiagens da Kiko Pra fazer esse look E no meu vídeo a gente veio gravar Os produtos que nós compramos E falando sobre preços E a gente não vai lembrar o preço em si O meu, os exatos A Lud tem um... Tem, tá lá O cadáver Ah, não, a gente fala assim Mas foi muito, tudo muito barato, tá? E deu pra comprar bastante coisa A minha conta deu R$161,52 A minha deu R$97,95 A primeira E aí, não satisfeita, né? A pessoa voltou lá E deu R$95,50 Então, eu fui na Kiko, sei lá Umas três vezes, assim Pra olhar Mas nunca comprei muito Não tinha nada aqui Tá? Então, eu vou começar com um produto Mais diferentão das maquiagens Que é essa Necessaire Tá? Eu só comprei ela Porque ela tem esse fecho aqui Na parte superior Então aqui Eu sempre, quando viajo Eu levo coisa pra maquiar as amigas Então aqui eu usaria Pra colocar, tipo, shampoo Escova de dente E na parte de baixo Ele tem um ótimo espaço Pra colocar Umas duas bases Um produto pra fazer O olho de uma amiga E uns pincéis aqui Então eu achei muito bacana É E ela é bem bonita também Achei muito chique Aqui, assim Todos os produtos eram Mais ou menos R$70, R$29, R$39 Então essa Necessaire Saiu por R$25 Com desconto R$25 R$30 Bom, já que você começou Com mais diferentão Eu vou começar Com mais diferentão também Que é aquelas toalhinhas, gente De tirar maquiagem, sabe? Toalhinha demaquilante Só que a gente abriu aqui O negócio parece um exoporto Tão duro que é Sim, nunca tinha visto isso Ele é muito duro Então eu acho que tem que molhar E aí demaquilar E vamos testar Porque eu nunca testei Então É, eu também nunca testei Vem isso aqui Tem cheio de... É Eu lembro que era 25 watts Isso aqui Aí com mais 70% de desconto Então quer dizer Com menos 70% É, aí foi lá pra, sei lá R$10 Ou menos de R$10 Então valia muito a pena Então eu vou começar Com as bases Tem várias linhas Várias e várias linhas lá dentro Então tem uma diversidade enorme De produto de pele Nossa, tem muita coisa Gente, muita base Muita... Muito pó Muita, muita coisa São várias linhas Tanto baratinhas Mais baratinhas Quanto mais pãs Eu comprei essa daqui Que eu tenho uma da Catrice Que eu amo Que é essas bases aqui A Liquid Skin Foundation Usando ela Na área do meu nariz Já se foi Mas tudo bem Que eu maquiei Fiquei em uma posição Então vou dar mais Coisas pra elas É, faz mais um teste Pra ver, né É, elas são bases Bem líquidas E eu paguei Cerca de R$22 E pouquinho Tá Não me recordo bem Mas eu acho que foi R$22 E Shirley, hein Estamos aqui Oi Na Kiko A loja tá fechando Tá com 70% de desconto Mostra o destrago aí Comprou? Mãe, o que você achou? Comprou Olha a loja Tá cheio de gente Todos os produtos 70% Aqui na passagem de Grunval Esquita tá pau Divulguei, mãe Bem assim Vamos pra cá Tá gostada, gente A loja Era muito difícil Conseguir as coisas Às vezes tinha coisa Nas gavetas A gente tinha que ficar Pedindo pra mulher Procurar Era uma confusão lá Tava lotado Lotado Tava tenso E a cor que eu peguei lá Foi Warming Rose 01 E Warming Beige 35 Na parte das bases, gente Eu comprei essa aqui Que é Full Covers 2 in 1 Eu acho que ela é corretivo E base ao mesmo tempo Eu testei ela já Eu achei muito boa essa base aqui E deu certinho no meu tom de pele Comprei essa outra aqui também Que é tipo BB Cream Ela é hidratante e base ao mesmo tempo Eu provei ela Mas eu ainda não saí com ela Não fiquei o dia inteiro com ela Então eu não sei realmente se ela é boa ou não Vamos testar E depois o Eimer fala pra vocês Ó, boa essa aqui Parece o corretivo da... É, ela é muito boa Muito boa Eu gostei muito dela Ó, eu gostei E essa aqui é a que eu tô usando hoje Que o Eimer só usou em mim E... O que que tu achou? Eu achei que ela é bem luminosa Assim, uma base bem luminosa Bem levinha Mas eu acho que dá pra construir camada Ela é bem líquida Assim, essas bases bem luminosas É, ela é bem líquida É verdade E ela eu acho que é uma base bem pra dia a dia Porque ela não marca tanto Aqui na área do rosto em si Dá pra vocês conferirem no vídeo depois É Mas eu acho ela bem levinha Você ainda consegue ver um pouquinho da pele Mas... E ela tem... É, ela tem protetor solar também Essa aqui Então 15 de protetor solar Todas tem? Só essa Então, e ela ó Não, não tá oleoso, ó Não E eu me sinto confortável na pele Assim, não tá repuxando Tá bem boa Então, arrasou E foi na base de uns 60, 65 watts dela, né? Sim As bases assim Sim, era 75, 60 Então ia pra 28, 30 Uma coisa assim É, muito boa, né? Porque imagina De 70 e pra 20 Sim Comprar produtos bons Com um precinho Ai, a gente ama Ai, eu vi a resenha desse produto Ai, eu esqueci de comprar, gente Ó, é um batom Ele se chama Unlimitedable Touch Então Eu tenho uma amiga no Brasil Que se chama Raissa Que ela tinha um batom Desse da Maybelline Então, basicamente É um lip locker Ai, eu tenho esse da Maybelline Tem? Eles são ótimos Ele gruda, gente Ele não sai de jeito nenhum Você já provou? É Você já provou esse aí? Esse eu já Esse aqui já na mão Ele fixa bem Não sai de jeito nenhum Eu passei Então você passa o produto E aí você vira Quando ele estiver secando Você gira isso aqui E passa esse creminho aqui Pra eu acho que dar uma hidratada Então Não tem cheiro Ah, tem cheirinho Não tem cheiro esse creme Então ele dura bastante Então eu comprei Só tinha Tinha outras cores Tipo uns rosa Muito bizarro lá E esse Então eu acho que esse vai ter mais saída Pra eu maquiar alguém Tá? Também vai nessa faixa Dez reais Reais não Os watts Os watts Lembrando, gente Todos os preços que a gente falar aqui Os watts custa a mesma coisa do real Então toda vez Quando eu falo em preços no meu canal O povo pergunta Ai, quanto que vale os watts? É a mesma coisa Praticamente A hora dele tá mais em cima De ele tá mais embaixo Na parte dos batons Então eu comprei dois batons Então um é com toque seco Que é mate E outro ele é mais Cremoso É, mais cremoso Mais hidratante Olha que rica as embalagens As embalagens são muito bonitas Muito, muito, muito Ó, riquíssimas Ela tem uma capinha aqui pra essa Muito legal E ó Tchau E esse aqui é o que eu tô usando hoje Esse aqui é o tom 314 O cheiro é muito bom, né? É, é muito bom o cheirinho deles Esse aqui é o 10 Da Kiko Legal Então tava nessa faixa também De 25 watts Então saiu muito barato, né? Meio 100% Ó, vai sair tipo Batom Tinha batom lá Que saia por 5 watts Então tá muito barato É, verdade Nossa, tinha umas sombras também Que saia por 5 watts Eu Eu comprei algumas sombras Não fiz a louca das sombras Mas eu comprei algumas Tem um negócio chamado mix solution Ai, eu também comprei isso Tava 9 reais o valor Sim Ela é uma água pra você fixar sombra e tal Ela na fórmula aqui da embalagem contém glicerina, água e álcool Tá aqui ó É, e na embalagem fala também que algumas pessoas podem ter sensibilidade a esse produto Por ter álcool Mas a gente usou esse produto hoje em mim E eu não senti nada Então vai depender muito de como que você A sua sensibilidade É, ele não fala que tem álcool em si Mas ele fala que tem um ácido E só isso mesmo E tem camomila na fórmula Então falou que pode ter uma sensibilidade Com relação a cheiro Não sei, a minha mão tá perfumada na sua base A base dela é bem perfumada A inserida ele vai ajudar a fixar mais os produtos Então eu comprei Tava 2 Watt Saiu 2 Watt E eu acho que é bem parecido com o Mixing Media da MAC Gente, nós vamos passar agora para os pós Tinha muita variedade de pó lá Então tinha pó solto, pó compacto Flash não sei das quantas Mate Tem muita opção de produto É, opção Radiant É, Radiant Então tinha muitos Eu comprei 2 pós Então foi o mate E, quer dizer, os 2 foram mates É, os 2 foram mates Uma com tonalidades diferentes Mas olha, essa é a embalagem, gente É muito linda E aí dentro tem um espelhinho Bem batendo A diferença do meu e da Glute Porque aqui, ó O meu é daqueles pós baked Então Ele tem um gordinho aqui E ele não adiciona tanta cor Assim, na maquiagem Teve uma hora que eu passei nela Riscou Mas eu peguei muito produto Mas ele não adiciona tanta cor Comprei o tãozinho E esse aí é mais para dar luminosidade, né? Isso Ele é o mais hidratante Hidratante Não faz sentido falar pó hidratante Mas é um pó hidratante Bom, a gente vai passar agora para as sombras Então eu não comprei muitas sombras Porque quando eu cheguei Gente, sério Não tinha mais As mais bonitas já tinham ido embora Sim E só tinha o tester Quando a gente ia pegar o produto Não tinha mais Eu já Eu já Eu já tenho um tester Eu já tenho um tester Eu já tenho um tester Comprei um tester Porque ela já tinha um tester É, então Daí eu comprei só essa aqui 22 da Kiko E ela é um pãozinho de pêssego Sabe, a gente usou também na minha make Vai lá ver no canal Fica bem bonito No canto interno Você usou bem no cantinho interno Então, muito bonitinho Eu achei que ficou barro O cheirado com esse marrom Porque o marrom ele é meio acinzentado Eu achei bonito Eu vou mostrar para vocês agora Então eu fiz a louca das sombras Porque eu testei essa semana Essas sombras Semana passada Para uma maquiagem que vai sair no canal Na semana que vem Eu acho Ah, e é bafo essa sombra, gente Bafo E elas são a prova d'água Uhum Ó, então essa aqui É a que eu usei na Lude Ele é um marrom Meio acinzentado É o 206 Lado, verde Que é o 230 O plástico é o plástico 213 212 É um verde mais claro Isso aqui eu quero pegar uma garota Com um olho bem claro É, tipo o Eneralda Esse aí Uhum Quero maquiar e deixar bem garoto Tá bem A gente tem Só que o dela é azulado Ai, mas a gente Eu vou querer maquiar Coisa da Engote Será que a gente já fez uma maquiagem Com a Kik com você Eu vou fazer da Jailô com ela Eu acho Nada a ver A Jailô é a minha cor Não tem nada a ver com a Jailô Mas eu vou usar um olho bem laranja Nela Bem laranja, laranja, laranja E vou colocar o glitter Ai, sério E aí tinha isso aqui Que se chama Glitter Shop Shower Shower Que é o número 5 Ele é um verde Barre De condições, hein, querida É barre Ó Ele é um verde É glitter Eu acho que é glitter pensado Eu não vou tocar Porque eu vou me sujar todo Mas ele é muito pigmentado mesmo E todos eles saíram de 15 reais 11 reais Essas sombras Valeu muito, muito a pena Mesmo 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 Bom, eu comprei um blush Lá da Kiko Deixa eu abrir aqui Esse pãozinho aqui, ó Gente Eu não tinha ele na minha coleção de makes Então eu resolvi Comprar ele pra testar Lindo A gente usou ele hoje Aqui embaixo dos meus olhos Como sombra Então ele também funciona como sombra E fica muito, muito, muito bonito Muito versátil É Então os blushes, gente Tava na faixa de 25 watts Então com menos 70 Sei lá Saiu 7 7 watts A gente pediu ir lá hoje, né Tá dando vontade Tá dando sinicurtico de ir lá já Porque quando a gente fala Os preços falam Eu não acredito Que eu paguei 7 watts Eu não peguei nenhum blush Mas agora Depois que eu usei embaixo Do olho dela Ele acende assim O olho E ele é muito pigmentado Então tem até que tomar cuidado Quando for passar De blush mesmo E lá Tinha muitas Muitas tonalidades, né Tinha muitas tonalidades E tinha uma coisa Que eu não testei Mas tinha uma paleta de batom Em pó Ah, eu vi isso No teste dele Isso deve ter um pigmento louco Que é só um pigmento Nossa Ele quer tão teste A minha cara tem um teste Era um gloss Bem Destruidora Porque esse gloss Eu queria pra colocar Só aqui, ó Pra fazer vídeo Assim Eu acho que vai ficar bem legal E ele é um gloss Com muito brilhinho Não vai dar pra ver Aqui Então ele tem Muito brilhinho Nossa, bonito Ele tem muito brilhinho Ele é o tom número 4 Hydra Lip Gloss 3D Hydra Lip Gloss Se cair a boca Não vai cair uma boca A gente se higieniza Tá? Quanto que tava esses gloss Também O gloss Tava bem baratinho Tava tipo O preço dos baratos Ah não O gloss Tava 39W E ia pra 10 O outro produtinho Que eu amei Gente Foi esse aqui Que chama Skin Trainer CC Blur Que ele é Tipo um Um primer Um primer Exatamente Ele é tipo um primer Mas ele é com cor Esse aqui é a Neutron É o Neutron Que eu usei Que eu comprei, né E a gente usou Hoje também na maquiagem Então O que que tu achou dele? Achei ele ok Achei ele bem ok O CC Cream Existem duas nomenclaturas Deve ter outras também BB Cream é Beauty Balm Que é pra Um bálsamo de beleza Pra quem faz cirurgias E quer usar alguma coisa Pra fazer tratamento CC Cream é Color Corrector Pra corrigir a cor Então ele não vai esconder nada Mas ele talvez seja Uma coisa mais pro dia a dia Só pra você dar um tapinho Sabe? Só pra tonalizar E eu costumo fazer muito isso Durante o dia Eu passo um primer E passo só um pó Sabe? Então Deve funcionar bem Assim durante o dia Ainda não testei Mais carinho Assim Ele tava 95 watts O preço total Mas aí Com menos 70% De desconto Ele ficava 22 25 Então É uma linha mais São várias linhas Dentro da Kiko Então é uma linha mais pro Assim por exemplo Não sabendo se é bem pro Mas eu acho que é mais Mas era uma linha Que tava assim Até mais afastada Que era uma área De cosméticos De cuidados pra pele E tal O meu último produto É esse Perfect Dual Pencil Então ele é um lápis Que tem Uma parte mais champanhe Aqui Eu fiquei arrasada Porque eu não comprei isso Eu gostei dele Porque ele ó Ele é super macio Pra passar abaixo Da sobrancelha Então eu quero testar Tem cheiro de lápis No caso E do outro lado É o que? E do outro lado É uma corzinha Mais champanhe Ah tá Dá pra usar Na linha d'água Isso Vai Vai falando Que eu vou testar Dá pra usar Na linha d'água Bom Os dois produtinhos De sobrancelha Quer dizer De olhos Que eu comprei Foi um Lápis pra sobrancelha Então tem esse aqui Tinha várias tonalidades também A gente usou ele também Na make hoje O Emerson não gostou muito dele Porque ele é muito fininho E ele é bem Bem pitiquetinho mesmo Ele é um lápis diferente Sabe? Ele é fininho Eu ainda não testei Talvez pra minha mão Seja bom Mas pra ele não foi Pra minha mão Não curti É E esse aqui É o cajal preto mesmo Que eu tava precisando Que tava acabando o meu E eu comprei também Pra testar A gente ainda não testou isso Né? É a gente Dona Cannon Ajeita esse negócio Pra nós A gente quer gravar vídeo Forever Assim Não tem que ficar levantando Ah tem isso aqui Que você vai falar Ah é verdade Esse já os produtos da Kiko Sabe que os esmaltes São muito bem falados Muito bons Eu nunca usei Mas aí tava 5 watts O vidrinho de esmalte Então valia super a pena Porque eles o preço normal É 12 E aí pra cima Né? Daí eu comprei 2 tonalidades Eu não uso esmalte Então não comprei Né? É Mas deveria ter visto Uma basezinha Tinha um esmalte Desse tamaninho assim Olha lá No caixa Pro 1,50 É Verdade Eu vi lá Assim A gente falou Nessas coisas de preço Tava barato É que você ver o preço original E ver esse valor Bem baratinho Vale muito a pena Comprar Vale gente Vale a pena Bom O último produto É lencinhos demaquilantes Que eu também comprei Tava 25 watts E saiu por 3,70 3,70 watts Então eu comprei um monte Acho que eu comprei 4 desses Vem 10 em cada E por que que eu comprei? Porque a gente tava testando Os produtos lá E a mulher foi E abriu um desse Pra gente tirar o batom Pra gente tirar as coisas Que a gente tava testando E quando eu provei isso Eu falei Moça eu preciso de um negócio desse Porque é muito bom Ele tira tudo Sabe? Eu já tinha usado outros Da Rosman E ele não tirava tudo Se você tivesse com Rímel à prova d'água Com lápis à prova d'água Não tirava E esse aqui Poder Poder Parece que é bem Ó Ele é Assim bastante Tipo liquidinho Assim E ele é bem úmido Nossa É muito muito bom Esse eu recomendo Gente Recomenda Então Foi isso Essas foram as nossas compras Espero que vocês tenham gostado Não colocarei foto dos produtos Lá Você que se vire Pra gente Vou tirar uma foto do produto aqui Pra vocês verem o que a gente comprou Tá? Mas É isso Fica atento Se você tiver Aqui na Europa Tem muito Pelo menos aqui na Polônia Tem muita promoção Assim Tipo muita Tem gente De vídeo eu já gravei uns 3 vídeos Isso acaba com a gente Fala sério Tem dinheiro mas pra pagar o aluguel A gente nem quer comprar gente Mas vale tanto a pena Vale Às vezes a gente deixa parado Mas assim Pra quem ama maquiagem Sabe que é uma oportunidade De ir uma vez na vida E uma loja tá fechando Infelizmente é muito triste Ver uma loja fechar Mas assim Não tem o que fazer mesmo Tem que melhorar esse marketing No caso E é isso mesmo Tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Comenta aqui embaixo Qual produto você já tem Ou você já testou O que você gostaria de ter E se você teve alguma experiência Como a gente teve Indo em lojas que fechou E quanto que você comprou Nossa Escreva um texto aí Nos comentários Então é isso Fiquem bem Um beijão Tchau Tchau Assim O que adianta falar né Que esse negócio De Deixa um texto Que ninguém comenta É Uma bosta né Me sinto indignada Eu quase nunca falo Comenta pra mim Porque depois eu vou ver Fala Cara ninguém comentou Ai mas você tem Tipo uns 20 comentários Assim É Eu recebo tipo Máximo 6 Mas assim Quando é vídeo Que as pessoas Têm que comentar Sabe assim Tipo coisa da Polônia É Coisa do hospital Tem que perguntar Tem que falar Quando não Da gravidez Agora teve um monte Gente falando Ah cara Tem aí Que as pessoas Querem participar Entendeu Donos Meninos Meninas Também Comentem A gente fica triste A gente gosta De comentário Gente A gente gosta É A gente gosta De interagir É E assim Eu me sinto fazendo Víde pra ninguém Vai tirar foto Ah não Não Ah dos produtos É Vamos Confere no blog Aí ó Mais uma coisa Que eu faço lá no blog Ah então Fala pra eles Ah inferno Não vou falar Os produtos Vão estar no blog Do Emerson Então vão lá Se vocês tiverem curiosidade De saber Sobre os produtos Então vai estar Tudo lá Tá É Vai no blog É difícil Você não ter Os negócios Tá Com a sua casa Gente eu sou prova Eu sou prova Eu tinha um blog Desisti do blog Porque dá muito trabalho Então valorizem Valoriza Meu corpinho Então é isso Beijão Mua